Olá, amigos de todo o Brasil, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Rede Vida, o canal da família, o canal dos filhos e filhas do Pai Eterno. Tudo bem? É muito bom ter a sua companhia para mais uma edição do programa Pai Eterno. Com este programa, ficamos por dentro do trabalho de evangelização que nós realizamos a partir do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Importante para você que é devoto e evangelizador e que faz essa obra conosco e para você que nos observa e tem o desejo de participar deste caminho de amor. Estamos no ar! O Pai Eterno escuta a nossa prece. Eu insisto em dizer isso, para que a gente tenha essa atitude de confiança, mesmo nos momentos de dificuldade, insistir e continuar apresentando ao Pai Eterno os nossos pedidos, os nossos louvores e também a nossa gratidão. E esses que insistem e se confiam no amor do Pai Eterno, têm tantas graças recebidas, se tornam sensíveis a perceber a ação misericordiosa do Pai em suas vidas. E hoje eu estou aqui no seminário Beato Gaspar, dos missionários sedentoristas. Nós vamos conversar, que está aqui do meu lado, com o padre Antônio Ranes. E nós vamos falar de uma missão que eles realizam lá em Campestre. É uma cidade que fica próxima aqui de Goiânia, mas eu vou deixar o padre Antônio falar mais detalhes sobre essa missão tão abençoada. Padre, primeiramente sua bênção e obrigada por nos receber aqui no seminário. Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês e falando dessa missão tão importante que nós, missionários sedentoristas, realizamos no município de Campestre, na paróquia de São Sebastião. Estamos lá enquanto missionários sedentoristas, não somente eu, mas com o frate Lucas Evangelista, que, aos finais de semana, nós estamos prestando esse serviço missionário, acompanhando pastoralmente a vida da paróquia de São Sebastião de Campestre e também na administração da paróquia. Ô padre, e é importante falar para todos que estão nos acompanhando, devotos evangelizadores, dessa missão linda que vocês realizam no município de Campestre, porque os devotos estão conhecendo aonde que eles, com a oração deles, com a sua contribuição mês a mês, ajudam para que o amor do Pai Eterno seja anunciado. E o senhor estava me falando que lá no município de Campestre, vocês vão lá nos finais de semana, tem reuniões com a pastoral, com os grupos pastorais. Fala um pouquinho desse trabalho. Tem catequese também, padre? Perfeitamente. Então, a gente vai para Campestre, que fica a 60 quilômetros da cidade de Goiânia e 30 quilômetros da cidade de Trindade. E lá nós estamos no cuidado pastoral da paróquia de São Sebastião. Então, nos finais de semana, realizamos encontros de formação com os leigos, os agentes das pastorais, diversas pastorais, também as celebrações que acontecem na comunidade rural, o assentamento Canudos, que tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Então, todos os sábados, nós celebramos lá, às 19h30, para aquela comunidade rural. No sábado à tarde, acontecem também já as reuniões de formação para os leigos e também os demais encontros com os movimentos. No domingo de manhã, temos a celebração da Eucaristia, também, uma vez por mês, o sacramento do batismo na comunidade. Também faz parte daquela paróquia o Distrito de Santa Maria, que pertence ao município de Trindade, mas está aos cuidados da paróquia de São Sebastião. Lá, também, acompanhamos as pastorais, temos encontros com os agentes, com os catequistas. Acontece a catequese infantil, a preparação para a primeira comunhão, como também a catequese para os que estão se preparando para o sacramento da Crisma. E estamos dinamizando a vida paróquial. Tem o texto dos homens, as mulheres de fé que se encontram, as novenas no tempo forte, reza do texto, também a novena em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que para nós, missionários edentoristas, temos esse dever de propagar a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ô, padre, nós falamos, então, o senhor falou da devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é propagada pelos missionários edentoristas, mas o senhor estava me falando que lá é forte a devoção a São Sebastião também. Isso. A religiosidade do povo de Campestre é marcada profundamente pela devoção a São Sebastião. Haja vista a expressão que aconteceu agora no mês de abril, que foi a novena dedicada a São Sebastião. Então, foram dez noites de celebrações expressivas na vida da comunidade católica de fé do município de Campestre. E, consequentemente, com certeza, aquele povo de muita fé tem sempre também aquela fé no Divino Pai Eterno, que é o nosso Deus tão querido, que tem cuidado de todos nós, não é, padre? Sim, consequentemente, pela proximidade, e não poderia ser diferente aqui de Goiás e também de tantas outras regiões do nosso país, dos fiéis cristãos católicos que têm essa devoção ao Divino Pai Eterno. É um povo profundamente também ligado à devoção ao Divino Pai Eterno. Eu agradeço demais, viu, padre Antônio, por o senhor ter nos recebido aqui na sua casa e deixar claro tudo que vocês têm lutado para evangelizar, para levar o amor do Pai Eterno a todos os nossos devotos evangelizadores. Muito obrigada. Por nada, nós que agradecemos a oportunidade e poder, assim, manifestar o nosso trabalho para todos os devotos do Divino Pai Eterno, e particularmente da cidade de Campestre. E a graça minha alcançada é que eu tive trombose e também tive herpes de óster, né, essas duas coisas ao mesmo tempo, né, então eu fiquei bastante tempo no tratamento, mas confiando no amor de Deus e do Divino Pai Eterno, que eu ia ser curada. E eu fui fazendo o tratamento, tomando os medicamentos, assistindo também as novenas do Divino Pai Eterno, consagração do Sagrado Coração de Jesus, e graças a Deus foi dissolvendo aquele estomor de sangue, né, com o tratamento, e eu consegui, graças a Deus, né, fazer a substituição das veias, né, e eu, graças a Deus, eu estou já bastante recuperada, ainda com um pouco de cuidado, mas recuperada, na graça de Deus, porque do jeito que estava a minha perna, eu quase perdia a minha perna, né, muito inchada, com muitas dores, não podia andar, passei quase o ano inteiro de 2021, em tratamento, mas hoje eu estou aqui, vim pagar, né, vim para pagar essa promessa. O ano passado era para mim ter vindo, mas por causa da pandemia, a gente não deu para vir, e foi no ano passado, que eu, do mês de março, que começou tudo isso, né, então, mas graças a Deus, eu já estou bem recuperada, já, com a graça de Deus. Quem canta, reza duas vezes, e nós estamos nos preparativos para a Romaria de 2022, então é importante você, devoto, aprender o hino da Romaria de 2022, composição do padre Walisson Rodrigues, e também do nosso amigo Rodolfo Machado, e eles que vão cantar agora, para a gente aprender o hino da Romaria 2022, proclamando, Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. 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 E pedindo ao Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Pai Eterno, fazei novas todas as coisas.